Música 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 Ô da FFI agora eu não quero mais jogar esse jogo mano Tipo meu ranger ta mentando Eu não mato esse cara a level 1 não? Não né porque é Yasso Música 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 Caralho centres Twαent То gostos니o Caralho não fala nada não fala nada Não sai nada pra esse filho da puta não Hoje eu to de calcinha vai Calça é sério tu de calça Faz o melhor Yasso Ainda bem que essa lane é muito do Yasso né da Riven quer dizer Então eu mato ele aqui, tá suave Foda que é Yasuna, level 4 Muito forte, strong Cara, ele vai fazer o aronguejo mesmo, é inacreditável Só matar, pô Tem nem o que fazer, mano Ele tem flash? Alguém sabe? Nice Nem peguei assistência Pô, dá FF, não quero jogar Como cancelar o W da Riven? Tu tem que usar o E, né, pra cancelar o W Aí sai os dois juntos, tipo, meio que o W e o Q juntos, ó Tá legal? Fando Riven Donatei Real Riven, qual o nome da música? Tamanho da Wave que o cara pegou É inacreditável isso Tamanho da Wave que o cara pegou? R$ 1.000,00 Cara, muita grana, tá maluco cara, tem esse dinheiro, cara Ó, o cara tá chutado, mano Isso aqui é play e chutado Aqui tem altplay, salve TikTok Deixa um like aí, se inscreve Nossa, eu vou rular ele muito bonito, é sério Era só não tomar o E, tá ligado? Tu flash vai embora, tu ir embora Eu sei, mas eu matava ele esse que é o ponto, eu tinha errei ainda, inakereititável, meu azar, cara, olha o meu Q, mano, nossa senhora, vai pro tiktok, pô, me ajuda aqui, mano, muito waves, too much waves, I need help, ele tem F? Rapaziada, ele tinha F, ô, da FF, não quer jogar, mano, x50, vai levar a ult pra casa? Vou levar pra minha casa, mano, vou comer a ult da Riven, ela espadona descendo na minha goela, não tava afim de ver futebol de alto nível, eu vou ver amanhã, pô, preciso ver hoje, amanhã tem um Vasco e Inter, esqueceu? Givin, você interpretou o Cesar no planeta dos macacos? Ban, achei um comentário ofensivo, mano, é ofensivo pro Cesar, é o pai, não tem como você desviar do combo do pai, amigão, não tem muito o que fazer, pelo menos, ignite top? Cara, eu vou ser sincero, rapaziada, usar ignite top é ruim, mas não é pior do que quem usa determinação na secundária, vocês concordam? É feio tu usar ignite top e é um pouquinho só, tá lã? Não é muito, não, determinação é mó gostoso, é por isso que é paia, porque é muito roubado, tá lã? Nossa, como o Givin é bonito, primeira vez vendo ele, rapaziada, alguém perguntou alguma coisa aí pro guerreiro? Tô brincando, tô brincando, muito obrigado aí, eu elogio, pai, cara, esse aso continua vendo top, sendo que ele morre. Morri Morri What a great guy, reach the Vick Curtis, watch him, watch him Eu mato ele sem R, será? Rapaziada, acho que eu morri Bora lutar aí, gurizada, bá, meu, os guris do Grêmio lutando, meu, bá, bora, bora, bora encarar uma fight aí, meu, os guris e eu, bá, tô com o flash R Cara, eu ia flashar, mas eu segurei minha vontade Pelo amor de Deus, cara, da FF Tipo, que time de merda, tá lhe? Jungle Diff Tipo, o Rengar é um boneco podre, mano, na mão de quem não sabe jogar, tá lhe? Seu nome é Guilherme Riven e você joga feio desse jeito É que eu tô um pouquinho enferrujado, né, rapaziada? Mas fiquem suave, fiquem suave Tipo, já já eu volto a... Tipo, eu carrego esse jogo ainda, na real, muito suave, tá lhe? Tá, e daí que eu não sei pular a torre, velho E daí que eu tô errando as torres, que se foda, tá lhe? Cara, o Yasuo fez Trinity pra Yasuo Como assim, mano? Eu só quero a Wave, pai, eu só quero a Wave Tipo, eu não quero que a Tristana pegue meu Wave, não, amigo Caralho, mas é o Curtis? É o Curtis? Don't stay awake? E esse farm? Pô, é uma longa história, rapaziada Morri cinco vezes, tu lhe é? Ih, Riven não precisa do farm perfeito, né? Dudu me ensina a pular parede de Riven Vou ensinar aqui, mano, pega a visão, ó Viu só? E digo mais, hein, ó, ó Build da Poppy Dois martelos Que se foda, é Tudo na Riven faz com martelo Tutelo Hemodrenas Eclipse Dança da Morte Chojin Caralho, dando barrel, velho Mata ele, tem que matar Ah, daí Nossa senhora Oh, ele tá solo aqui, não Caralho, olha o flanco do pai Olha o flanco do pai agora Olha o flanco Ok, Riven Caralho, cara, é o melhor Gragas do universo A gente morreu aqui Oh, não me empurra esse BO não, seu louco Cai, cara bom de Gragas E se eu flechar o Q dela Eu tenho reflexo Eu confio no meu reflexo Pega esse pulo do pai Pega esse pulo do Daddy Ok, Riven Cara, o cara tá 3 barra 10 tomando o maior gap da vida dele E tá até agora falando bosta Pô, isso é inacreditável Level 11 o cara tá, velho 4 levels de distância Eu morri Tenho certeza que eu morri aqui Já propus o meu casamento Olha o pulo do pai aqui, ó Se liga, esse aqui é pra pulso Pô, bora de next aí Eu não quero carregar esse ring Tá morrendo Olha o bicho do Yasu Que bojo, esse cara vai ganhar de linda Pô, é inacreditável Sei lá, né, mano Vai que eu morro I'm coming, guys Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, sai, sai Ai, meu Deus MR Só que MR Só que MR Não, guys Não, guys Não, guys Você não cai, tu pai Você não cai, tu pai Você não cai, tu daddy Pô, eu vou carregar isso aqui Caralho, eu peguei Tô fudo Acabou Eu ganhei esse jogo, sério Se eu não acreditar na minha vitória Quem vai? Puta que pariu O cara é o Midori Pá, bora lutar aí Que tu foda, mano A gente vai ganhar essa luta E vai acabar o jogo É isso Rapaziada, eu morri Caralho Dando Bom Cadê, eles não têm um jogo de matriz De matriz De matriz De matriz De matriz De matriz Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse cara ficou maluco, velho. What the fuck? Olha esse bustado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.